O que aconteceu com você não se deseja para o pior inimigo? Sim. Você tem fé que você vai superar ainda isso? Não. Você tem muitos filhos? Não. Mas tem filhos? Sim. Vai querer comprar uma dica? Vai chutar direto? 300. 300 mil, né? 3701? Para chutar... Para comprar, eu vou comprar. Está com dinheiro, né? Estou comprando. Então você me dá 300 reais, fica com 3401 e vamos lá, então. Vamos lá. Caixa ou envelope, meu amigo? A caixa de ca... Caixa, né? Caixa, né? É, a caixa ajuda. Eu, você e o Brasil, vamos ver essa dica agora da história da Odele. Opa, vamos ver aqui, o que temos aqui. Olha, Sidney, dá uma olhada. Já olhei. Já viu? Já. Viu bem? Viu. Ó, tem uns detalhes aqui. Aham. Certo? Certo. Muito bem. Olhe bem para o rosto da Odele. Já olhei muito. Já? Por isso que eu escolhi. Então, Sidney Magal, você tem agora 15 segundos para fazer o seu chute. Ah, o que é, está vendo? Pode ser até que eu me engane, mas o que é viver e conhecer o ser humano, né? Mas eu vou chutar. Infelizmente, Odele, você tem uma filha que está há 10 anos em coma? Odele, você tem uma filha que está há 10 anos em coma? Sim. Sim. Muito bem. Vamos conhecer, então, um pouquinho da história da Odele. Em janeiro de 98, a filha de Odele, a Flávia, teve os seus cabelos sugados pelo ralo da piscina do condomínio onde morava em São Paulo. E sofreu uma parada cardiorrespiratória. Na época, a garota tinha 10 anos. E hoje, tem 20. E desde então, ela está em coma. Segundo os médicos, o seu estado, infelizmente, é irreversível. Odele Souza processou o condomínio onde morava, a seguradora do condomínio e o fabricante do ralo. Em dois julgamentos, Odele considerou as indenizações muito baixas e recorreu. O processo se arrasta na justiça, mas a mãe de Flávia não desiste e criou o blog www.flaviavivendoemcoma.blogspot.com para alertar a população e protestar contra a lentidão da justiça. Odele, o que você acha que precisa ser feito para que haja justiça? Para que seja feito realmente justiça? Rodrigo, veja bem, o processo de Flávia, depois de nove anos na justiça paulista, e após dois julgamentos que nos foram concedidas indenizações simbólicas e até aviltantes, esse processo foi finalmente, teve autorização para seguir para Brasília, onde deverá ser julgado em última instância. Quando você me pergunta o que eu espero para que possa haver justiça, eu acho que num caso desse, justiça não há, mas é preciso que os culpados por um acidente dessa dimensão sintam um pouco no bolso para que fiquem mais atentos e não continuem com as suas negligências que causam acidentes tão devastadores quanto esses. Então, o que eu espero? Eu espero que lá em Brasília os juízes se deem ao trabalho de olhar as provas periciais constantes dos autos e atentem, e condenem exemplarmente os culpados, para que eu possa ter uma indenização condizente com a gravidade desse acidente, para que eu possa continuar cuidando de Flávia e dando a ela um mínimo de qualidade de vida. Muito bem, vamos aproveitar e fazer então um apelo ao Supremo Tribunal Federal, aos juízes, aos desembargadores que vão julgar esse caso, que vejam com atenção e, por favor, façam justiça. Muito obrigado, Adele, pela sua participação, por ter revelado a sua história para o Brasil. E vamos ver então o envelope, o que tem dentro desse envelope. Vamos lá. Será que o Sidney vai ganhar uma grana? Será que vai passar uma grana para o Jean? E aí, opa, tem S. É grana. É grana. Cinco reais. Já posso pagar ele. Já pode. Pode devolver, devolve um real, por favor, aí. Você está com 3.406 reais. Muito bem. Você pode devolver um real para ele. Lógico, o maior prazer. E queria dizer também que, para concluir o que aconteceu há pouco, tanta coisa muito bendita, muito bem colocada pela Adele, é que, para quem é pai, você não é pai ainda, né? Pois é. Para quem é pai, quando a gente olha para uma pessoa e vê que o seu sorriso não é pleno de felicidade, é porque alguma coisa muito grave aconteceu a essa pessoa com relação ao seu filho. Portanto, gostaria de deixar bem registrado que o amor entre pais e filhos, cada vez mais, deve ser cultivado nesse país. Muito bem. É verdade. Você disse tudo. É o único amor sincero. É o amor mais sincero de pai e filho.